Pra acessar a nossa lista dos salves aqui, porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui e rima até em todo momento, não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati Satisfação, meu mano, acompanhando o canal tranquilo e na moral Depois dele o salve é pro... salve para Portugal, não é nem uma pessoa, deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente Ó, não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal, o salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo top, louco, doido, do rimas, elaborado Satisfação? Sabe que eu tô tranquilo na minha teia Não, tá ligado que agora improvisando Eu que sou a aranha, pego a mina que tá moscando Então... A sua droga nesse papo Você que é a mosca, que deu um beijo no sapo Pode pegar, tá moscando literalmente A princesa pegou o sapo, eu falo em lureca O banco chegou, as peda de perereca Quero com o rap, eu vou comprar um pouco o sapão Eu pego as mina pesadona, essa aqui é a pista Otário, quem perdoa o gordo é nutricionista Toda vez que eu te pego em batalha, sabe que eu te amasso Toda vez que você me toma em batalha, você fala isso e sempre toma um coro Por isso você entende que o prado na sua frente é o seu apavoro E eu não quero saber se você é avassalador É contra os cara, comigo você não arruma nada Porque eu sou seu filme de terror Você é meu filme de terror, nessa porra que não se acostuma Caguei pra filme de terror, porra, minha vida já é uma Mas fica tranquilo, mano, que agora no freestyle você é só um vacilão Eu sou um crime, caralho, isso aqui é filme de ação Não, isso é um filme de uns, é vagão comédia Não vai ter estratégia porque é uma alucinação Você sabe bem, que agora você sabe que é uma tragédia Tem ação e tem terror, todo mundo em pânico, resumo comédia Não, mano, você sabe que tu sai assassinado É todo mundo em pânico, mas se tô aqui só em pânico é o prado Porque vai vendo, meu mano, como é que o Johnny que te amassou Pra mim poder te botar medo, eu nem preciso de uma máscara aqui de terror Com essa cara feia assusta qualquer um Mas com as rimas fracas são MC comum Você perde pro prado porque você tá acabado Só assusta com a minha cara feia Eu te amasso até de olho fechado Então feche o olho, meu mano, você é um pipolho Se no fechado vai vir a sua derrota no meu olho Aê, fala o seguinte, gordão Pra você não vai ter porque eu sou o trem Quer tentar me ganhar? Volta ano que vem Essa visão, quando eu fui você que foi pro QG da aldeia E dormiu com o Zulusão E depois você queria um like Dormiu com o Zulusão e depois mandou uma DM pro Big Mike Aê, dormiu com o Zulusão Olha esse Zé Ruela Aí chegou o Latreo, convidou o Kant A segunda branquela Se eu começar com esses papos, então eu vou restar Aí, esse é o Fael Cola com a Leia, desenrola, joga de ladinho pro Latreo Sabe bem Que suagri maquia a van Pelo visto ele é o senhor Wilson Ou melhor, dos Wilson, sou a Zervan Tá suave Falou o Fael, desenrola pro Alê que é o Latreo Vou te mandar uma rema, você vai sentar na piroca igual na Torre de Babel Depois que você sentar com força, você vai parar no céu Tá suave, de presente e de casamento, hoje eu pago pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel? Aí, pelo visto todo mundo vai poder comer o Fael Respeita, que isso aqui é improvisação Eu voltei pro trem que respeita o rei da gastação Você é o rei da gastação, mas minha rei me incendeia E eu vou te matar que eu sou o demônio da aldeia Chegou a momento que desabila de quando eu vi na hora da verdade Quanto ver, quanto lima Quanto pro quadro, eu tô tipo um jipe Bato nele aqui no clima Cê tá ligando, pegando a sua city Tô ativo no apetite pra dar pra vida É o mano que é rara E hoje o vergonha, a família vai se criar vergonha na cara Cê tá ligado, bate continência Mas se você quiser ganhar de mim Você precisa mais de experiência Você falou que é tipo jipe Encaixa no beat, você é roubado Que eu saiba é um renegão de prazer Eu sou um ninja renegado Pra você pegar porque é um chari Você trocou por um tia Sinceramente meu filho, você tá ligado Eu tenho recorte e ataque Você é trato, você é um fácil De falta ódio, meu nome é Itachi De que é onde você é Itachi Mata seu avião, já tô na trilha Eu não quero pódio, eu não quero hora Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter guerra Então eu vou ter que ter uma trilha Sabe por que que eu não sei Itachi Eu não sou o contador, não tô matando minha família Fale pra ver essa viela Segue sua trilha porque cê deu milho Porque eu tô no meu carro dia a dia Se eu não tivesse da pava no trilho Sinceramente meu mano, cê quer rima Mas você não ajeitou Acho que o sua cova foi você mesmo Quem cê acabou Realmente você não tá ouvindo Quando cê tá bom eu até quase um beat Porque eu não tinha o dom da viva Mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como eu disse, só se isso maluqueiro Só se isso verdadeiro Nas antigas serão barreteiro Hoje em dia cê vai pé passageiro Do Catimato lá numa favela Ei, tá ligado, você mostrou Não sou passageiro porque minha rima já se trenizou Do Catimato lá rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então eu prefiro rima a capela Me ajuda aí pra subir geladeira Tudo bem, você fica pro carro Pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos 18 anos, foi andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente meu filho, cê tá ligado Você é vacilão Esse carro é da minha mãe Lá em casa tem duas opções Eu também, eu tenho a minha vida inteira Na caminhada, de sacos nem nada E sempre os meus parceiros Tão minha rata virada Então é só desfazer você ter um carro Fazer pela nossa quebrada Mas como cê tinha prometido Vai ter que dar uma farana pra minha casa Pode dar pela farana, cê tá ligado Eu não vou ser atento, amigão Mas cê tá ligado Desse jeito, meu tuto Eu sigo a marcarrização Você vai com o bigão Eu tô ligado, eu quero esse amiguinho Essa carona eu sei como vai ser Um amor no volante Eu tá do carinho O que não sabe que vai ter que matar a taxa Eu não sei se cê me entendeu Mano, isso que eu digo O PTK é o perigo e pessoa O Dudu compra as coisas com perigo Eu compro as coisas com perigo, mano Na real, o que vendo pra ele Eu não ando com a Kisha Eu não beijo a taxa Então na real não se espelhe Tá se achando true, mas mano agora você é top Pode vir Cris, o Smith vai te apresentar mano que eu sou rock, não Você não entendeu, eu não ganhei o Grammy, você que perdeu No caminho que eu te tenho, eu te tenho o abirinto Você se perdeu, você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o Cris tava duro na escola O perigo é que empreendeu O perigo empreendeu, eu tô sorrindo Você tá mais para um cachorro, mano Do tipo que ganhou um Grammy latino Acho que você não entendeu, meu mano Sabe se merda, deve que tá subindo Rima nível A, eu não vou parar, tô subindo E pra quem mordeu cachorro, acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um Grammy latino, nós vai ganhar Morteno Vamos, 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 vamos Gravisão, eu sigo na linha Tu ganhou um Grammy mordendo Eu lanço um álbum, o nome chama Carrofinha Tu vai ter uma visão, esse é o momento Tu pode ganhar um Grammy, mano Mas você vai estar lá dentro Mas eu lanço álbum em seguida pro Brasil Estourado nas favelas, será a fuga do cânio Mas isso aqui é a razão Eu vou te dizer, junta o FBI em cima, que o Dudu não vai encontrar, vai perder Pega a visão, meu mano Sabe o que eu faço, a rima na roda O FBI achou o Dudu lá no Twitter Se tropece, tropece, toma capote Aê, mano, toma isso Até porque eu faço, até porque eu faço, até porque eu faço rap, eu não tô compromisso Pois eu faço, até porque eu faço rap, eu nunca vou perder minha corrente Aê, ó, 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 ó Aê, ó, 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 ó Não adianta pôr a sua coroa na moeda não Até porque quem vê sua cara nunca vai ver coração Aê, já sabe, moleque, ó, só é sem pudor Cê tem que aprender que na vida isso que tem valor, é nóis O que você não tá pronto com o golpe Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar pro Zê, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então me aguentar pra eu Não aguentava escutar, porque eu era batida, é Aguentava escutar, tanta rima na batida De quem nunca nem deu nada, eu fiz a da minha vida O U 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 Eu não meto mala e eu não quero nem crescer Se papo tá da hora, bobe em cada hora o dobro Eu não quero sua grana, sei que esse mundo é louco Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer Mas cê tá falando, dá da grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, teve dois anos passar Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Nesse jeito tá levado na me dói ocasião De vítima desse cedal de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Caraca! O que é de que o Toringa que sorriu um dia vai chorar também Então não mete o louco que o caminho é estreito Você é o pai do bate, que hoje vai morrer no game Pai do bate, meu caralho, sem segredo Na verdade, seu é hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito que você é bobo Já chorei, já sei rir Vê sorrindo, venha no circo, pega fogo O que é tão legal? Sem gracinha Quero entender por que o Cid Dependental vem com a camisinha O que que tá acontecendo, meu mano? Hoje você comprou, não tinha terra, moça Cala a boca, parceiro, deixa de ser retardado Usando uma camisinha, quem dera Tua mãe tivesse usado Mas eu sou assim, isso aqui é pra você Já vai entender, hoje tu faz isso Tenta entender, pode filmar Você é uma fedélia Você se inscreve no Oceano Hulk Pra se inscrever no Lata Velha Aí, mas tipo assim Fazendo um freestyle cabuloso Trago o Dombardinho Na Lata Velha É o Winchamp Parceiro, isso aí é heavy ou foi um derrame? Mas tudo bem, tem que entender E agora eu chego aqui parceiro Só pra poder te sufrir Em que? Não Doutor Doutor é Lombardão Desculax no passinho do robô Rápido é Lombardão Rápido é Lombardão Rápido é Lombardão Fazendo um provo Jato Rápido é Lombardão Rápido é Lombardão Já Tupac O vídeo vai pro Croerde Faz criança ver o efeito do Crack Próximo Rápido é Lombardão na cabeça eu to no coração da foda na levada rima do vans leozinho mandou então é decorada ai parceiro se liga que eu proceder me tirando do caralho não adianta chorar chapa você vai perder porque se é trouxa e não manja do seu improvisado assim que é e ta ligado mas te alucina porque meu rap chapa epic chacina e assim que é e eu sigo meu caminho entende a referência eu vou ganhar do tiaguinho e assim qual música cê ta falando na disciplina aqui bateu 5 milhões e cê não pegou nem uma mina ai calma 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 eu sei o refrão tem o plano a e o plano b os dois plano é mandasse esse você não manda bang fazendo freestyle rima pega e engatilha falou que eu fiz o som e não peguei nenhuma mina é porque eu faço rap pra dar sustento pra minha família ai 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 Que rir mano, você só ramela, ou seja, eu sou favela Vamos supor que eu pego todas as lucetas e você fica só de vela Mas fica complicado, olha só meu mano O Orox só fala E o povo já tá gritando E aí meu mano, nem se preza, eu fico quieto, eu nem vou falar do César Eu tenho pouco me lixando porque tu já conquistou O Nacional passou um tempo e o teu tempo já passou O BIT até falou, o PUD falou, até do Nacional e César Só que não fui eu que joguei esse assunto, só me lá em conquista 1 que a gente conversa Porque a gente vai se levantar, porque o César vai querer E olha pra roda de presente Calma porra, você é loucara, você não riu a porra nenhuma Te dou um aduque, olha que eu tô tipo a cua Até porque é moleque, aqui você é vagabundo O boné do Flamengo, mas não dá pra ver isso, Júnior Não é o fim de falar, meu mano, que é muito preciso Porque é o que fala do bonézinho, o ataque é lindo Diz a lenda de quem viu o boné não sobreviste Essa vida, o que você sempre é menino César Trans, João e o boné que é assassino O, 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 o Troca gente aqui até o final do vídeo É porque você é ponta firme, hein, mano Agradeço desde já, é nóis, quebrada Vamos que vamos, já vou acessar aqui ali Cadê a lista dos salves, mano? Oxi, peraí que eu vou buscar Aqui, ó, agora vai Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some Por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve Não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael E que por incrível que pareça o sobrenome é Maciel Obrigado aí, quebrada Tamo junto na parada Que é H diretamente do Rimas Elaborado